Ae, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do incrível Circo Digital e dessa vez vamos fazer desenhos malucos com o Jax e Pobre. Manda, manda, manda desenho para o pai, manda desenho para o pai que o pai é muito bom. O primeiro desenho que você vai ter que fazer, Jax, é o botão do like, desenha o like rapidão, 10 segundos, vai. Faça, faça. Três, nove, três, oito, sete, três, três, confundi, cinco, três, três, dois, um. Está ao contrário esse dedão aí, mas tá bom, deixa o like aqui, galera, deixa o like, se inscrevemos agora, valeu, vai. É, mas espera, eu não concordei com isso. E daí? Ainda acha que tem essa decisão? Tem entretenimento aqui, ela acha que é... Você tem que dar view, Pobre, aceita, tem que dar view, igual eu aqui. Só, mas o que é para eu desenhar aqui, gente? Ninguém me falou nada. Ai, vamos lá, Jax, diz o nome, vai. É, Zubo. É, fala o mação aí, Pobre. Mação é... morder? Então vamos lá, Zubo mordendo alguma coisa, se vira, vai. Vocês que descobrem o que vai ser. Ai, Pobre, por que eu falei morder? Eu só quis dizer qualquer coisa. Ai, eu vou dar três minutos para vocês, hein. Estão preparados, valendo. Valendo, valendo. Uma, 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 uma. Vai, vai, vai. Olha a cara da Zubo, é meio roxa, meio rosa. É uma corinha assim. Ela é roxa com rosa, não é? Eu estou primeiro fazendo a cabeça da Zubo, e agora eu vou fazer o que ela vai dar morder, mas primeiro eu tenho que fazer a morder dela. Está me imitando, está me imitando, está me imitando, é? O Jax pinta pontilismo aqui, olha só. Calma, o meu está indo. Tudo pingadinho ali. Trinta segundos vai... Olha só, a Pobre que está avançando. É trinta segundos de quanto que eu não lembro mais? É de três minutos, já foram quarenta segundos. Jax fez o olho cinza, virou Smiley Creepters. Estou fazendo aqui direitinho aqui, olha. Lembra que ela está mordendo alguma coisa, hein. Tem que morder alguma coisa relacionada aí ao círculo digital, aos nossos canais aí, catnap, jogo deles. Não sei se vocês que recebirem, conhecem ele, né, Pobre? Eu conheço, já morri para todo mundo aí. Ai, tadinha da Pobre. Não gostei. Vamos, Jax. Vocês me fazem passar por muitos traumas. Eu devia pedir meus direitos. Vai passar por muito mais ainda, Pobre. Relaxa. Não. É isso aí, galerinha. Ela vai passar por muitos traumas ainda. Eu sei que vocês gostam quando a Pobre está se ferrando, não é mesmo? Por que vocês gostam de uma coisa dessa? Ninguém gosta de ver uma pessoa legal se ferrando. Eu vou encarar a câmera agora. Para enxergar a câmera. Ah, desculpa. Vai. O que você está fazendo aí, Pobre? Está mordendo alguém já? Não está mordendo ninguém. Jax está mordendo. A minha está mordendo, sim. O que ela está mordendo? Ela está mordendo a Gango. A Gango, tadinha. O Jax está mordendo o Gamigoo. Meu Deus do céu. Está mordendo o chapéu da Gamigoo aqui. É isso aí. É isso aí. Lembrando que aqui vai valer muito mais pontos de criatividade do que de técnica. Porque se a gente for cobrar técnica, o meu Jax não tem como. Porque ele é o pior notista desse mundo. Como assim? Eu estou tentando. Exatamente. Você está sempre tentando. Só faltou a parte do tentar. Olha essa pobre marvada. 39 segundos e contando. 38. Calma, calma. Calma o quê? Eu não lembro como era a mão dela. Eu sei lá como ela tem a mão. Ela tem mão de caranguejo. Olha, o Jax está até contornando. Rapaz, o menino está com tempo mesmo, hein? 18 segundos. 18? Espera aí. 18. Faz o corpo da Gamigoo aí, pô, menino. Copo? Eu estou tentando fazer o olho. Meu Deus, ela já comeu a Gango inteira. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Está perfeito, está perfeito. Largue os pincéis. Acabou o tempo. Eu odeio brincar com ela, Caim. Por que você odeia, Jax? Só porque ela é uma ótima artista? Ela é desgraçada. Ela é a pele nos desenhos, não vale. Eu só tentei que esforça um pouquinho. Deixa eu ver teu desenho aí. Dá licença. Tira essa cabeça da frente aí. Pronto. Obrigado. Olha só que azul, uma fofinha, miniatura. Eu fiz ela pitico. Comeu a Gango inteira. Não vale. Só está a máscara da Gango. E você, Jax? Porque ela mordeu o quê? Eu fiz ela mordeu o chapéu do Gamigoo. O chapéuzinho do Gamigoo. É, Caim, eu acho que ela está comendo cocô. Você fez ela comendo merda, Jax. Meu, o que é isso? É o chapéu do Gamigoo aqui, ó. Está idêntico. Que nojo. Por conta disso, você está desclassificado dessa rodada e o ponto é da pobre. Como assim? Não, não vale assim, não. Calma aí. Não é assim, não. Que roubado. Lembrando que quem ganhar irá encontrar a saída. É sério? Pera, mas na última vez você mentiu do mesmo jeito para mim. O Caim nunca mentiu. Nossa, Caim, ela chamou de mentirosa aí, Caim. Descolifica ela também. Mas a verdade é que era mentira mesmo. Mas a mentira não era verdade, porque era mentira antes dela ser verdade. Pela boca, vocês estão falando demais. Aí, me confundiu. Vamos embora para a segunda rodada. Se você não lembra, na última vez eu enganei a pobre. Olha lá, clica ali no card para assistir o último vídeo. Foi engraçado também. Agora eu quero você, Pumni, falando o nome de um objeto. Jax. O Jax não é objeto. Eu não sou objeto, vai. Eu não sei, uma faca? Uma faca? Beleza. Essa faca está fazendo o que essa faca aí, Jax? Essa faca, ela está... Ela está onde? Calma, eu estou pensando. Pensa. Ele não consegue pensar. Ele é burrinho, Pumni. Calma, dá tempo para o menino. Não vem nada na minha cabeça. Onde é que está uma faca? Quem que usa uma faca? Onde é que está uma faca? O que você faz com uma faca, cara? Ela está cortando? Está passando? Está no chão? Está o quê? Ela está cortando a bolha. Mas eu falei o que ela estava fazendo. O que ela está fazendo, não quem? Então, a faca está cortando a bolha. Ele é burro! Quem está segurando a faca, então, Pumni? Ai, é... É, Jax. Mentira, vocês que inventam. Vai, vocês que inventam. Eu não entendi nada. Alguém está matando a bolha. Eu quero ver quem está matando a bolha. Ninguém matou a minha bolha. Vai, valendo três minutos. Vai. Não é para matar a bolha? Agora eu estou confusa. Falaram tanta gente, tanta coisa. Mata a bolha, mata a bolha. Isso aqui é uma confusão, gente. Peço perdão, porque, né... Você sabe qual é que eu sou? Eu sou louco na cabeça. Se a Pumni não fosse burra, daria para fazer direito. O Jackson está fazendo a bolha cinza, quando, na verdade, a bolha é azul. Mas a menina é da Antônica. Eu sempre esqueço disso. Azul do quê? Essas falam de seus olhos. Ué, meus olhos são azuis. Cadê meus olhos? Ah, eu tenho olho azul. Eu tenho heterocromia. Rapaz. Você tem probleminha também? Eu tenho muitos problemas, Pumni. O dele se chama Pumni. Ai, por quê? O que eu te fiz? Você é o problema na minha vida. Ele conseguiu entrar em cinco. Eu vou te mandar embora. Eu não vou conseguir me dar dinheiro. Achei que você ia me liberar daqui. Ela fica feliz e fica triste ao mesmo tempo. Deixa eu ver esse pincel aqui, Jackson. Ai, que pincel bonito. Vai, pega. É, está me atrapalhando aí, ó. Olha só. Aqui eu quero mostrar para vocês todas as paletas de cores disponíveis aqui para a Pumni. Essa paleta é minha. É, peço perdão. Vai, desenha, desenha, vai. Você fez eu perder um tempão agora. Mas você ainda tem um minuto e cinquenta e três segundos, Pumni. Eu tenho certeza que você é capaz. Nossa, eu acho que eu vou ficar meio pequeno aqui. O que é isso aí, Jackson? Era para ser eu, né? Por que está tudo cinza, Jackson? Ah, é porque é uma cena de mangá, né? É tudo preto e branco. Que cena? Não está cinza não, está certinho. Gente, o Jackson é autônico, não tem como. Ele tem probleminha, eu já falei. Ninguém me escuta. Dá uma espiadinha no menino aqui do lado. O que foi? Está colorido para você? Você tem problema? O que foi? Ele não tem problema, ele está falando que ele tem problema. Está tudo certinho. Olha só, enquanto isso aqui é o desenho da Pumni. Está lindo, está aqui, ó. Só botar o rostinho na bolha. Lembrando que a bolha está sendo cortada. A Pumni, a bolha ainda está inteira. Mas ela tem que estar sendo cortada, porque o Jackson falou que está sendo... Está espiando o quê aqui? Sendo cortada? É só fazer uma faca aqui assim, tipo... Ei, olha lá, olha lá, corta. Aí, bonito, bonito. Eu estou ameaçando a bolha, calma aí. O Jackson está segurando um... Sei lá, uma furadeira ali, ó. É uma faca, está óbvio que é uma faca, Caim. Olha direito. O cara precisa de duas mãos para segurar uma faca. Caim, da próxima vez, chama alguém que presta para coisar comigo, por favor. É, o jeito... Vou chamar quem? Vou chamar a Agatha? Achera que a Agatha desenha bem? Não. Aí, complicou. Ninguém desenha bem nesse sítio, só a Pumni. 15 segundos no relógio. Ai, meu Deus, é loucura final. Calma aí. 10 segundos, Jackson. 10 segundos, Pumni. A Pumni... Não terminou. Fiz a bolha chorando. Pronto, eu fiz a bolinha. O Jacks abandonou aqui. O meu está perfeito. O Jacks já desistiu. Acabou o tempo, acabou o tempo. Solta, solta, solta. O meu está perfeito, que coisa linda, que obra de arte. Sai da frente, Jacks. Vamos mostrar para o público aqui a cena do Jacks segurando uma faca com duas mãos. Eu estou segurando a faca. Eu estou segurando a faca assim, eu estou segurando a faca assim, ó. Por que a bolha é tão gigante, Jacks? Porque o quê? A bolha está tão grande comparada a você. Ele fez aquele come-come do Mário. Quem come-come o quê, cara? Tem a bolha aqui, ó. Ela está chorando porque eu estou ameaçando ela. Por que a sua cabeça é cinza? Você está nebido. Então, a sua cabeça é cinza. E eu não vou fazer maldade com a bolha, não. Eu só estou ameaçando ela. Eu não vou querer cortar a minha querida amiga bolha, não. A bolha é muito preciosa para o circo. Tadinha da bolha, chorou. Eu também não quero que ela vá, não. Vamos ver aqui a cena da pome, né? Olha só. Cortou com tudo, Jacks. Eu não estou entendendo nada. É você matando a bolha, seu vagabundo. Eu não estou entendendo nada disso aí, não, hein. Nada a ver isso aí. Como assim não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Eu não sei se eu vou ganhar, mas eu posso dar meu ponto para ele por pena? Pode dar. Por pena o que, garota? Por pena o que, garota? Está me achando com cara de... Vai ganhar o ponto pelo entretenimento. Limpa, limpa esse pincel aqui, limpa esse pincel aqui, limpa. Ei, 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 sem bagunça. Não, meu Deus, desceu um bigode da pome. Falei. Ai, depois desse momento contagiante da alegria fornecido pelo Jacks. Muito obrigado aí, ó. É, de nada. Estou dando view, estou dando view, estou dando view. É, o público todo adorou e está marcando o tempo aqui, rindo da sua cara. Vamos para a terceira rodada. Agora eu vou dizer um nome, eu vou dizer... Kinger, porque eu gosto do Kinger. O Kinger está fazendo o que, Pobli? Ai, dormindo. O Kinger está dormindo pelado. É isso que vocês vão dizer. Pelado, beleza. O Kinger, peladinho, peladinho. O Kinger está dormindo pelado, iniciou. E a Pobli está vendo tudo, chocada. Eu quero ver isso aí também. Pera, a Pobli vai estar junto? Qual é o som? É difícil. A Pobli está vendo o Kinger dormindo pelado, ela está chocada. Vai, vocês têm três minutos. Eu tenho todas as cores exclusivas, você vai fazer isso mesmo. Ai, vai, vai, vai. Você pode desenhar só o rosto, se você quiser. Usa a sua criatividade, mas você tem três minutos para desenhar tudo isso. Ai, eu vou tentar. O Jacks já está indo bem, ó. Olha, mas a Pobli está indo melhor, hein, Jacks? Mentira. Soltou? Ai, eu sou melhor. É, o que é muito melhor do que o Jacks desenha, não tem como. Confia, deve ser sim. Ih, o Jacks se arrependeu do que fez. O Jacks se arrependeu do que fez, acabou de apagar a cruz. A cruz está aqui, o que é isso? Eu esqueci que ele tem que estar com o olho fechado, então vou fazer assim. Qual é a coluna do Kinger? Ele está dormindo? Dorme, meu Deus, aberto. Eu esqueci disso também. O Jacks está desenhando. Ai, é o forte da almofada do Kinger. Ah, você entendeu. Adorei, Jacks. Adorei, parabéns, parabéns. Aí, ó, ponto de criatividade para o Jacks, hein. Os jurados estão vendo, os jurados estão de olho. Tá vendo? Aí, eu vou pegar isso aqui assim. Olha lá, a Pômini fez o ZZZ dormindo. Vocês têm um minuto e meio ainda, hein. 50% do tempo. Já se passou. 50%? Pera lá. Ninguém desenhou as roupas do Kinger. Eu estou censurando. Não censura, você tem pouco tempo para desenhar. Pômini. O Jacks já começou a desenhar o chapéu. Tá lindo? Ai, a Pômini. Eu, no caso. Um minuto, um minuto. Olha só, o Jacks. O Jacks está evoluindo. Estou evoluindo? Eu sou um Pokémon agora, é? É, é, é. O baita do Pokémon, hein. Pokémon. Eu já estou correndo. Vai, Pômini. 40 segundos, Pômini. Vai. Chocada. Olha como ela está chocada. Jacks, está chocada a tua Pômini? Eu não estou chocado, não. Minha Pômini está surpresa. Por que você está espiando o desenho da coleguinha? Eu não estou espiando, não. Cadê meu pincel? 25 segundos. Roubaram meu pincel. Roubei seu pincel nada. Está aí. Está aqui o teu pincel, na tua frente. Dá meu pincel. Me acusando. Eita, coelho maluco. 15 segundos, Pômini. Vai. Estou indo. Excelenta, Pômini. Chocada. Eu quero ver você chocada, Pômini. Eu estou chocada. Não dá nem para ver teu rosto aí, Pômini. Mas é que eu estou vendo ele de costa. Ah, mas daí fica fácil desenhar assim, né? Perfeito. Acabou o tempo. Perfeito. Acabou o tempo. Perfeito. Que coisa linda. Que obra de arte. Jackson, eu estou tão orgulhoso de você, meu menino. Você é o melhor, Jackson. Eu sou melhor, eu sou melhor, sim. Eu sou melhor. Vamos aqui começar pela obra-prima da senhorita Pômini. Por favor, nos mostres de novo. Cadê o King? Apresente a sua obra. Cadê o King? Cadê? O King é pelado, dormindo. Eu fiz mensurado também, porque não pode botar essas coisas no YouTube. E eu ali olhando para isso. Mas ele não tem nada. Você sabe que ele é só uma peça de xadrez, né? Ele não tem nada. Ele é liso. O King é lisinho. O King é lisinho. Como é que você sabe? Você já viu ele pelado. Mas ele parece saber mais que eu. Mas todo mundo já viu ele. Está sempre lá no meio do círculo com esse maluco. Eu disse, eu olho. Vocês que são estranhos de olhar. Ah, e o que é aqui embaixo? Eu não estou entendendo o que é esse desenho aqui embaixo. Não, eu não estou entendendo nada. Aqui, para você ter uma boa noção. Ah, ela está de costas. Está vendo o rosto dela de chocada ali, Jackson? Não, estou vendo aqui um óculos de nadador, né? De piscira, que está caindo ali o óculos. É, certo. E é isso aí. Você tem posição para falar de desenho? Não, vamos por desenho do Jackson aqui. Vai, Jackson, explique a sua obra de arte. Eu fiz o Kingezinho aqui, dormidinho, felizinho. Está ali o ZZZ dele ali, ó. Certo, copiou da pobre. Ele está dentro... Ele me copiou? Não fala isso, são detalhes. Copiou da pobre que eu vi. Eu vi ele espiando, eu vi ele espiando. Não fala isso, que são detalhes. Aqui ele está dentro do fortezinho dele de várias. Eu vou falar de várias cores diferentes aqui, ó. Que ela não fez. Adorei esse detalhe, adorei. O Kingezinho não vai dormir no meio do nada, né? Porque o Kingezinho é maluco. É verdade, ela é maluco. E a copi está aqui com a boquinha dela, ó. Surpresa, ó. Surpresa, a copi aqui, ó. Chocada, adorei os olhos, hein? Os olhos estão perfeitos. Perfeitos. Vai, como ele fala. Eu posso falar que o Kingez está parecendo um... Não pode falar, não. Eu não entendi por que o Jackson cortou aqui a cabeça do Kingezinho. Olha, ele apagou a cruz. Coitadinho, ele não tem cruz. Botou corrente de ouro aqui. É, porque o Kingezinho é rico, né? Isso aqui é só a divisória para saber do copo e da cabeça dele. Essas são as obras de arte da última rodada do circo digital de Jackson e Pobre. No Kingezinho pelado e a Pobre de chocada. Você já de casa votaria em quem? No Kingezinho peladinho com a Pobre de costas ou no Kingezinho em seu forte de almofadas com a Pobre de chocada? Eu já tenho o meu voto. Vou dar três segundos para vocês votarem. Votem em mim. Eu dou duas reais para vocês. Mentira, a Pobre é pobre. É verdade. Meu voto vai para o Jackson. O que? O que? Jace é um grande campeão. Você é um grande campeão. Você é um grande campeão. Sou mesmo. É o segundo. Bota em mim nos comentários para eu ganhar dele, porque isso foi injusto. Perdeu, Pobre. Não foi nada injusto. É a justiça. Eu vou passar ainda. Eu vou passar ainda. Pede o like. Ele foi passar ainda. Deixa o like então, galera. Adeus. Isso aqui é obra de arte, não, aqui mandou... É, caiu, alguém derrapou aqui. Pobre! Segura o freio de mão aí, pobre. Pelo amor de Deus, puxa o freio. Não estou entendendo, o meu está tão bom, velho.